Olá, a Uefs realizou uma atividade de capacitação de estudantes para a coleta de material do exame PCR para detectar a COVID-19. A ação capacitou 40 estudantes. O objetivo é a estruturação de um posto de testagem para a comunidade universitária. Eu sou Helen Campos e esse é o seu TVOD Informa. Quem explica melhor para a gente sobre essa capacitação realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde é a professora Erenilde Marques, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Vigilância à Saúde da Uefs. Essa capacitação nós estamos realizando por conta de que alguns cursos já voltaram às atividades presenciais, sobretudo os cursos da área da saúde. Então, essa estratégia de testar para ver se todos estão em que situação, se encontram negativados, para que a gente possa fazer um monitoramento desses estudantes, técnicos e docentes. Nós realizamos uma reunião com os coordenadores de colegiado dos cursos da área da saúde e a diretora do departamento de saúde junto com a reitoria e eu e a professora Maricélia. Nós nos colocamos à disposição para capacitar estudantes, professores, para que a gente possa instalar um posto de coleta aqui. Então, foi uma sugestão nossa do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Vigilância da Saúde para os coordenadores do colegiado dos cursos de saúde. Nós abrimos a capacitação para estudantes e professores. Hoje nós temos a professora Nídia, que é do Departamento de Saúde e está também... Ela faz a prática com os alunos de estado de supervisionado do curso de enfermagem. E aqui estão estudantes do curso de enfermagem do segundo semestre, que é da disciplina didática, com a professora Carmen e os estudantes de estado de supervisionado do nono semestre, com a professora Maricélia e a professora Nídia. A professora Maricélia também coordena essa capacitação, já que ela também é técnica da Vigilância Epidemiológica de Feira de Santana. E nós contamos com a colaboração, o auxílio luxuoso do bioquímico Dr. Henrique Costa e de duas técnicas em patologia da Secretaria Municipal de Saúde. Qualquer caso suspeito, ele vai ser notificado. E aí nós já fizemos também uma capacitação para o SESU, que vai ser reportado ao SESU. E o SESU faz essa notificação à Secretaria Municipal de Saúde, à Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana. E nós vamos acompanhar a evolução desse indivíduo através de telefone e também pelas investigações epidemiológicas que a Secretaria de Saúde possa fazer.